O que é isso? Ele chegou a aparecer nas primeiras páginas da Steam, pelo menos aqui no Brasil E isso foi interessante porque, no primeiro momento, ele não apareceu Assim, logo quando eu lancei o jogo, no dia do ano, daí eu fiquei meio assim Teve pouca wishlist, a galera não chegou a jogar muito e tal Daí foi chegando mais perto da noite Acho que a galera foi jogando, foi dando comentário, ele foi aparecendo Tipo, ele chegou a aparecer no Brasil, nessa partezinha aqui Cara, eu nunca imaginei que fosse aparecer aqui o jogo E aqui, nessa parte do Novidades Populares também Ele ficou um tempasso aqui junto com esse Animal Shelter Simulator Agora ele já foi embora, o Animal Shelter ficou mais na frente Porque ele deve estar dando muito mais dinheiro que o Seraph O Seraph é só 2 reais, que é o famoso 0,33 dólares, né? Então a Steam não está ganhando muito dinheiro com ele, nem eu Mas engraçado que quando o jogo saiu, ninguém falou nada, ninguém me mandou e-mail Quando ele começou a aparecer nas páginas, foi começando a aparecer alguns certos e-mails Não foi tanto quanto o Gods of Sand, mas começou a chegar e-mails pra mim Esse aqui é o e-mail que eu estou usando Pro Seraph's Last Stand, o único jeito de você encontrar ele é... Ele é meio escondido, tá? Você vai aqui, no sobre esse jogo, se você ver aqui embaixo Tem... Você pode me contatar aqui, ó GiantStudio, arroba gmail.com E eu devia colocar esse e-mail em outros lugares também, dentro do jogo E a Steam devia disponibilizar pra quem quiser mandar bug, né? Alguma coisa assim Entrar em contato Ficou num lugar meio difícil de encontrar Devia ter assim, ah, entre em contato com o produtor, sei lá o que Quem quiser fazer propaganda, os youtubers de verdade quiserem que Mas tem um certo golpe que eu caí pra cacete no Gods of Sand E só agora, com o Seraph's, que coisou aqui Repara aqui, mano Tem aqui, ah, o Otávio mandou Estou com um erro no jogo, beleza, respondi o cara Isso aqui é um e-mail normal de uma pessoa que joga Teve em inglês, teve em português, beleza Ah, achei um bug no jogo Ou, porra, que jogo legal Meu canal é tal, tal, tal Daí é um e-mail normal Daí chega um e-mail do maluco chamado Que é uma véia Agora que eu percebi, mano Eu sou muito burro, né, velho Eu sou muito ingênuo de cair numa coisa dessa E daí tem outro aqui, ó A foto do cara Awesome Tudo em russo, os nomes, né? E é exatamente igual o e-mail Será que você lê esse senha? Hello, sei lá o quê É tudo igual Eu vou ler um pra você saber qual que é o GORP Bom dia Nós somos uma curadoria grande e antiga Da CIS Eu não sei o que é CIS Que está procurando por jogos que são gemas escondidas Dentro da Steam Pra gente escrever uma review sobre esses jogos, né? Curadoria na Steam Mano, às vezes aparece Mas é aqui na página inicial Você desce Recomendações da comunidade É isso aqui Aparece nesse lugar É? Não, não é nem isso Cara, não sei Não aparece É isso É inútil Daí ele passa Ah, link pra nossa curadoria Lastosca e companhia Tem 20 mil seguidores Daí tu pensa Pô, vai mostrar meu jogo pra 20 mil pessoas Só que quem segue isso? Deve ser só outros bots de curadoria Quem entra numa página de curadoria Deve ter uns 10 malucos que estão assistindo que fazem isso Mas de resto, velho Acho que eu nunca entrei numa página de curadoria na Steam Tem um monte de jogo Não vale de nada Porque eles só pedem uma chave Pra eles darem recomendado no seu jogo, né? Então Se eles realmente recomendassem Eles compravam o jogo Jogavam e dão positivo Eles não precisam de chave Daí que entra o scam Que é o seguinte Pra ter certeza Que todos os autores no nosso grupo Consigam testar A gente pede que você mande algumas chaves 3 ou mais Esse aqui tá sendo bonzinho A maioria pede de 5 a 10 chaves Chaves para review Podem ser mandadas por esse e-mail Ou pelo Curator Connect na Steam Daí, obviamente, tem que deixar claro Que eles não são a favor Do que está acontecendo na Ucrânia Realmente Importante de ser dito aqui Pros curadores da Steam, né? Se eles fossem a favor da guerra Talvez eu não Eu não mandasse a chave Tá, beleza Por que eles mandam 3 chaves? Por causa de sites como isso aqui Cara, eu nunca vi um site desse Mas eu sei que existe Eu vou procurar agora Vai que a gente acha junto Eu vou entrar no DuckDuckGo Porque talvez o Google Bana essas páginas E vou colocar Cheaper Steam Keys O DuckDuckGo Ele é uma plataforma de busca Que ele mostra todos os sites possíveis Independente se o site for um scam Se tiver vírus Se for uma coisa que não pode ir legal Ele mostra G2A Ah, esse eu conheço Galera que usa faquinha no CS Aquelas faquinhas pirotécnicas Cheia de pintura e o cacete Arma diferente Mano, quantos amigos meus já não caíram nessa? Coloca G2A no nome Pra ver se ganha algum pontinho Talvez ganhasse Tinha tanta gente que usava Eu concentro Ah, deixa eu ver o que tá falando O que o site já quer Cookies, cookies, cookies Tá bom Vamos nessa Vamos entrar no G2A Ah, daí a gente tem os jogos versão mais barato Por exemplo God of War Quanto tá na Steam? 250 mango Aqui eles vendem por 170 Vamos ver na Steam quanto que tá isso O bom de guerra 200 pila Por que que eles falaram que tá 259? Eu não sei Talvez ele esteja na promoção Não tá na promoção Só caiu o preço 200 pila Aqui você consegue 25 reais de desconto Só que tem uns descontos muito mais bizarros, tá? Elden Ring Não tem quase desconto nenhum 4% Weekly Sale Vamos ver Aí tem Minecraft Tem um monte de coisa Esse site Eu acho que ele não é tão Scammer assim Tão Deep Web Mas vamos ver outros aqui Eneba Smart CD Keys Começando a entrar nos lugares aí esquisitos, né? Vende por euro Por exemplo Batman Vamos ver algum jogo que importa NBA 2K22 Tá 15 euros Quanto que tá na Steam? 300 pila Em euro Deve ser um jogo de 60 euros, né? Os caras tão vendendo a 15 Consigo mudar pra real? Região América Latina América Latina Português Brasileiro Vamos colocar no real Brazilian Real Virou 8 reais O Batman 84 Um jogo que é 300 na Steam Mortal Kombat XL 17 reais Vamos ver quanto que tá o Mortal Kombat na Steam 74 Né? 17 pra 74 tem uma certa diferença Então qual que é a boa Dessa galera aqui dos curadores? Eles pedem 3 ou mais chaves Por quê? Você já deve ter percebido Eles vendem as chaves pra esses sites Só que qual que é a parada desses sites? Esses sites eles vendem em dólar e em euro Os países mais baratos pra comprar jogo no mundo Brasil Pra comprar jogo na Steam Não no mundo, né? Brasil Rússia Acho que China Vamos ver aqui SteamDB A gente consegue ver isso aqui Vamos pegar o Counter Strike Joguinho normal Ah, achei Achei essa página Será que consigo achar pro CS? Aqui Achamos Ah, não tá mostrando o preço Acho que ele só mostra do que tá Na moda Vamos ver algum jogo da moda Que seja mais da moda ainda Sales Tá na promoção, né? It takes two It takes two Bigger than Meu inglês bonzão It takes two 60% off na Steam E ele mostra o preço convertido pra real também Vamos ver o quanto que é do real It takes two tá 80 reais 80 reais, né? 79,60 Cara, olha o preço convertido pra real Nos outros países A Rússia não tá escrito, mas Deu 60 reais, é um pouco mais barato Turquia Mano, é metade do preço Argentina Bem mais barato Depois já começa a chegar perto Na China Cazaquistão Mas o Brasil chega a ser um dos mais baratos, tá? Só que não compara A Argentina é quase metade do preço do Brasil A Turquia também Então O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela pega a chave De graça E ela vende Pelo preço em euro Ou em dólar, né? Então ela ganha Tipo, potencialmente Se ela fosse vender no país dela Porque geralmente quem faz isso é russo Ela ganha assim 4, 5 vezes mais Porque tá vendendo em euro Por que que a Steam faz isso? Por causa de pirataria Se no Brasil Esse jogo Fosse tipo Lastrado com o dólar Ele estaria custando 200 reais Ninguém ia pagar 200 reais Nesse jogo Então O dólar Na Steam Vale 2 reais Tipo, o meu jogo Seraphis É 0,99 Centos de dólar E na Steam Ele tá por 2,7 Que é o máximo Que conseguir abaixar o preço Pro real Vamos ver um outro e-mail aqui Vamos fazer uma review Ah, nós somos um grupo de gamers Da Rússia Estamos querendo fazer uma review Do seu jogo Pode mandar 3 chaves Pra gente Óbvio, né? 2 a 3 chaves Vai ser bom pra review Inútil Agora Não existe só Esse jeito de conseguir essas chaves Não O pessoal é mais criativo Por exemplo Hoje chegou aqui Não era esse Esse aqui é emprego Se alguém quiser Inclusive E-mail Sabem Jorritsma Olá Meu nome é Sabem Eu moro na Holanda E sou uma streamer na Twitch Tenho 5.5k de followers Parei de streamar Há pouco tempo Mas eu vou voltar com tudo Eu gostei do Seraph Gostaria de saber Se tem como você Me passar Uma aqui Daí você entra no canal dela E faz anos Que não tem vídeo Nesse canal Que ela parou Não tem vídeo encontrado Daí eu pensei Mano Pode ser que seja verdade Tipo assim A menina Pode ser que ela Não vai mostrar Na Twitch Mas sei lá Eu daria uma chave De graça Eu tô com tanta chave Aqui mano Pera aí Vou dar 3 chaves Agora Aqui ó Pronto Tá aí na tela Temos 4 chaves Inclusive tem uma chave Que começa como A véio Quem quiser pegar Provavelmente já pegaram Se você tá vendo Esse vídeo Meio dia Ele saiu às 11 horas Já era mano Já pegaram essas chaves Então eu tô com Mano A Steam me deu 100 chaves O jogo é 2 reais Não tem porque eu não dar Se ligou? Daí eu tava pensando Ah vou mandar Tipo preguiça Depois eu respondo Essa menina aí Dou a chave pra ela Qualquer coisa Daí agora Por que eu resolvi Fazer esse vídeo? Porque agora eu entrei De novo no e-mail E tinha um e-mail De uma tal de Mel Também uma menina Talvez esse seja O modus operandi Seja a galera Era o criador do jogo Assim A menina tá querendo Uma chave pra paqueira Sei lá Vai saber o que passa Na cabeça da pessoa Manda a chave aqui Meu Vai que faço a boa Bom dia Meu nome é Mel Eu faço stream na Twitch Conhecido como Lady Tora Sei lá o que E eu moro com o meu amigo Tipo Too much information Não quero saber Por causa da escola Eu não tô fazendo stream agora Ah Começa a ver a similaridade Eu gostei Será que tem como Me dar uma chave? Essa tá sendo de boa Ele tá pedindo só uma Geralmente esses streamers Pedem duas ou três chaves Você entra no canal da pessoa Vê o e-mail Por exemplo Esse aqui é o e-mail Tá real Lady Tora Então isso aqui é real Mas eu não vou mandar a chave pra ela Desculpa aí Dona Mel Só que cara Tem muitas vezes que o e-mail Nem bate com o tweet da pessoa Tipo Mais um aqui Esse cara tava fazendo O que custa comprar o jogo De dois reais sabe Eu acho que pra esse cara Eu mandei Se eu não me engano Eu acho que eu mandei Mas os cara pega Qualquer outro streamer E pega uns streamers De vinte mil Pra mim vale a pena Mandar aqui pra um streamer De vinte mil inscritos Ele vai ter Cem pessoas assistindo Vai Só que vale a pena De mostrar esse jogo Pra cem pessoas Se ligou E daí Esses streamers de vinte mil Geralmente eles nem colocam E-mail pra contato Nem nada E daí tu fica nessa assim Mano Se não for o cara Tá ligado Ele tá pedindo Então é melhor nem falar nada Mais um aqui Vladislav Shirenkov Ah Me dá cinco cópias Puta Que pariu E uma vez Eu mandei uma cópia Pra um cara No Gods of Sand Eu mandei a rodo Velho a rodo pra esses caras Não sabia disso Mandei uma cópia Dele mandou um e-mail depois Olha Eu não sei se você entendeu Mas eu precisaria de cinco cópias Caralho Mano Inclusive no Gods of Sand Cacete Eu vou ter que Tem gente pra um caramba Pra responder aqui Velho Mas a maioria é esses bot aí Que vende CDK na Steam Mas é engraçado Sei lá Eu achei interessante Esse gorp Apesar da Desculpa pra menina Que não era gorp Mas ela não vai receber Aqui por causa de preguiça Minha Mas a maioria é gorp Então você que tem um jogo na Steam Eu sei que ninguém tem Mas sei lá É isso E esse vídeo vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau